Eu queria convidar aqui a população de Patrocínio Região a nos prestigiar no dia 25 de novembro das 9h às 17h, aqui no Canil Municipal, uma feira de adoção que nós estamos fazendo aqui de cães e gatos. Lembrando que essa feira é promovida pela Secretaria de Saúde, em conjunto com as associações a ADA, a S.O.S. e também alguns pets. Nós vamos estar aqui à disposição das pessoas para conhecer o nosso trabalho e entender como é que funciona o canil. Até aproveito a oportunidade e divulgo que o canil municipal é para controle de isonose, controle de doença. Ele não é um abrigo nem um hospital para os animais. Então, novamente, reforço o convite para que a população venha nos prestigiar. Só vir aqui, trazer os documentos pessoais e levar o animalzinho. Esses animais vão ser castrados e vermifugados. E com a vacina antirrábica, da raiva. Não tem custo nenhum para a pessoa adotar esses animais. E qual é a localização do canil? Ele fica situado aqui, a rua Iracema Jesus de Maria, número 103, no fundo do Parque de Exposições, aqui no bairro de São Antônio.